estava na época, não é? Lucas, já vimos aqui, já se falou no assunto, o que a Turina falou ontem, Lucas, quando pôde um crítico aberto do estalinismo e quando não podia, seguramente um crítico velado do estalinismo. Há nos cadernos do cárcere vários momentos em que Gramsci se destaca do que vinha sendo realizado na União Soviética. O mais importante desses momentos é uma nota que se chama Estatomatria onde Gramsci vai dizer o seguinte, olha, num país atrasado, num primeiro momento, eu estou citando um pouco, não estou citando literalmente, mas num país atrasado, num primeiro momento, se compreende o fortalecimento do Estado. É o que tinha acontecido o André Sovestre. Mas, dizer, não se deve transformar isso numa virtude teórica e prática. Deve, ao contrário, fortalecer a sociedade civil para que ela absorva os organismos da sociedade política do Estado do Instituto Senso e do governo de burocráticos, de funcionários marxanos, ele diz, se passe a um autogoverno. Eu acho que há aí uma proposta muito clara de um modelo alternativo de construção social, e do próprio social. Esse é um ponto que eu diria de confluência entre os dois. Um outro ponto é o seguinte, ambos são rigorosamente imanentistas em suas concepções filosóficas. Ontem, também, o Tertullian colocou muito bem aqui essa preocupação grande de Lukács, contra o transcendentalismo de Heidegger, de afirmar que a filosofia é uma concepção do concreto, do mundo, da mundanidade. E não se deve esquecer que Gramsci, ao longo dos cadernos do Kácsian, insiste frequentemente no caráter de imanência que caracteriza o historicismo marxista, que ele chega a chamar de historicismo absoluto. Então, eu diria, há também no terreno geral da filosofia, não porque, casualmente, Gramsci, Samu, encontrou para o marxismo a expressão filosofia da praxe. O Gramsci escrevendo Lukács, em dado momento, muda o diretor da prisão, e ele começa a se autocensurar, para evitar a censura desse diretor, e substitui a expressão materialismo histórico por filosofia da praxe. Ultimamente, na Itália, há quem diga que ele, na verdade, abandonou o marxismo e criou uma outra filosofia, que é uma barbaridade. Evidentemente, a filosofia da praxe é um pseudônimo de materialismo histórico, de marxismo. Mas o fato de ele ter escolhido filosofia da praxe, e não, por exemplo, concepção material, a história, etc., etc., revela a concepção que ele tinha do marxismo. Então, eu diria, nesse terreno geral, há afinidades claras entre Gramsci e o Kácsian. Há, porém, algumas divergências importantes no terreno da teoria do conhecimento. Há um momento, nos cadeados do Kácsian, Gramsci define a objetividade dizendo assim, objetivo é humanamente subjetivo, ou seja, aquilo que se tornou universalmente subjetivo. Ora, essa definição é claramente equivocada no que se refere à ciência da natureza. Ou seja, as pedras caíram na cabeça dos homens e a maçã na cabeça de Newton, mesmo antes que a lei da gravidade fosse formulada e que se tornasse alguma coisa de conhecimento universal. Certamente, essa posição é contrária à teoria do reflexo sofisticada, dialética, brilhante, que o Kácsian sempre defendeu, defendeu até o fim da sua vida. Mas vejam bem, esse conceito de objetividade, se não vale para a dominação da natureza, vale para o que eu chamaria, com Habermas, mas não com Habermas, de interação social. O próprio Lukács distingue entre dois tipos de ação teleológica, que é um conceito fundamental da sua oncologia. A ação teleológica que atua sobre a causalidade natural e a ação teleológica que atua sobre a ação teleológica de outros homens, no sentido de transformar essa ação, de impedi-la de se realizar, de organizá-la para que ela atue mais amplamente, ou seja, há dois tipos de ação. O que nós poderíamos, esquecendo de Habermas, o que diz isso, chamar de trabalho e interação. O tipo de conhecimento válido para a interação é, com base, mesmo em uma razão unitária, mas tem características diversas do conhecimento científico. Muito bem, eu diria que Lukács ignorou, ou pelo menos não aprofundou, a discussão sobre essa distinção. Na estética, ele cria o conceito, por exemplo, desantropomorquização, para dizer que a ciência é desantropomorquizadora no sentido que pulsa capital ao objeto sem nenhum acréscimo estranho a ele, sem nenhum acréscimo do sujeito. Mas chega a dizer, em dado momento, eu me lembro bem disso na estética, que a matematização é o ideal da ciência. Ele admite que não pode ser realizado plenamente e tal, mas é o ideal da ciência, inclusive, já que ele não faz a distinção, da ciência social. Então, o conhecimento antropomorquizador, um antropocêntrico, antropomorquizador, melhor, seria o terreno apenas da estética, no seu livro, a estética. Portanto, eu acho que o Lucas viu muito bem que o pensamento é reflexo, que a teoria é um reflexo da realidade, mas não distinguiu, a meu ver, adequadamente, ou amplamente, ou sistematicamente, os tipos de conhecimento que operam na ação teleológica sobre a natureza e na ação teleológica sobre a ação de outros homens. Eu acho que, Gramsci, ao definir redutivamente o conceito de objetividade, nos ajuda a entender esse outro tipo de racionalidade, que é o que ele vai chamar de ideologia. Ideologia em Gramsci, também vou falar disso daqui a pouco, é um conjunto de valor, de opiniões, de crenças, de valores sobre o real, que nos ajuda a intervir no real, mas nos ajuda, sobretudo, a intervir na interação, no contato com os outros homens. E é curioso observar o seguinte, é precisamente nesse terreno da ideologia onde se dá uma outra profunda convergência entre Lucas e Gramsci. Na tradição marxista, há dois conceitos de ideologia, ou melhor, o termo ideologia de ideologia designa dois fenômenos. No terreno da teoria do conhecimento, que é o conceito de ideologia que aparece na ideologia alemã do Marx, ideologia é falsa consciência. Ou seja, condicionado pelos seus interesses de classe, pela sua pertinência a um grupo social, o pensador troca o geral pelo universal, a essência pela aparência, elabora, assim, uma falsa consciência à qual se contrapõe a consciência verdadeira, ou seja, a ciência. Mas há um outro, uma outra acepção de ideologia que já aparece em Marx, aparece no prefácio da contribuição àquilo da economia política, que vê ideologia como um conjunto de ideias, de condutas que interferem na vida social. Portanto, a ideologia não é só falsa consciência, é também realidade material, o Marx chega a dizer também o seguinte, a teoria se torna, quando se apodera das massas, com a força material e tal, ou seja, é uma concepção de ideologia não necessariamente negativa, como é a primeira concepção, ideologia é sempre falsa consciência, ideologia é alguma coisa que atua na realidade, que tem, portanto, um peso ontológico, não é um fenômeno, é o momento fundamental da construção do ser social, e ambos, Gramsci e Lukács, eu diria, viram isso bem. O Lukács diz, por exemplo, a ideologia é um conjunto de ideias que interferem na resolução de conflitos sociais. e quando Gramsci, na verdade, mostra, nos mostra nos cadernos do cárcere, as várias manifestações da ideologia, do senso comum, do folclore, do bom senso, até o que ele chama de filosofia do silêncio, ou seja, filosofia sistemática. Mas tudo isso, para ele, são manifestações de ideologia. Então, nesse sentido, eu diria que ambos têm uma concepção muito próxima de Deus. Eu, vejam, eu vou dar um exemplo que o meu querido amigo Zé Paulo, eu estava filmando cachimbo lá, foi caralho. Não gosta muito, mas eu costumo dar esse exemplo. Deus não existe, pelo menos a meu ver, do ponto de vista da ontologia da natureza. Não existe um ser que criou o mundo, que continua controlando ele, que intercede de vez em quando, que gera milagres e tal. Mas se um conjunto de homens acredita em Deus e atua segundo essa crença, Deus existe como uma realidade ontológica social. Não é? A religião, deixemos Deus de lado, a religião é uma força material, não é? Que condiciona a realidade. Claro que é condicionada pelo desenvolvimento da realidade, mas também condiciona. condiciona. Então, nesse sentido, eu diria que tanto Gramsci quanto Lukács não distinguiriam a ideologia apenas por ser verdadeira ou falsa. Não é? A ideologia, esse conjunto de ideias que mobiliza os homens pode ser falsa consciência, que frequentemente o é, como é o caso da religião, mas pode também ser ciência, como é o caso do marxismo, que mobilizou e organizou a ação de massas, imensas massas. Infelizmente, hoje não faz mais isso, mas vai voltar a fazer um dia liberado. Então, mais um ponto que eu diria de convergência clara entre lugares que grandes. Mas eu chamo a atenção para a existência em ambos, na reflexão teórico-filosófica de ambos, de um conceito similar que é muito importante nos dois. É o conceito de catarse. Se Gramsci vai definir, permito me ver de novo, e peço que se for no próprio acadiólogo, na eternidade do microelmo, o Gramsci diz o seguinte, pode-se empregar a expressão catarse para indicar a passagem do momento meramente econômico ou egoístico passional ao momento ético-político, isto é, a elaboração superior da estrutura e subestrutura na consciência dos homens. Isso significa também a passagem do objetivo ou subjetivo e da necessidade à liberdade. Portanto, catarse para Gramsci é a passagem do particular ao universal, do econômico corporativo ao ex-político, quando nós podemos generalizar, dizendo, é a passagem do subjetivo ao objetivo e também do particular ao universal. Se nós lermos a estética de Lucas, há lá um capítulo, um capítulo muito importante, chamado Acatar-se como categoria central da estética. E nesse capítulo, Lucas, retomando o termo criado por Aristóteles, mas dando aí uma em colocação diferente, vai nos dizer claramente que a catarse é o momento pelo qual o criador e o receptor da obra de arte elevam-se da sua particularidade à universalidade do gênero humano, da sua particularidade singular à universalidade do gênero humano. E esse conceito de catarse também aparece nas reflexões éticas de Lucas. Portanto, ainda que no caso de Gramsci o conceito seja mais aplicado à política do que evidentemente à estética e em Lucas que tem uma dimensão estética ou ética, seguramente o conceito tem semelhanças importantes e é um conceito fundamental para os dois pensadores, tanto para um quanto para o outro. Vejam bem, os dois jogadores de um time podem ocupar e que ocupam quando embolam a coisa não dá certo, posições diferentes e tem funções diferentes que é daí. Então, eu diria o seguinte, se nós fizermos uma comparação entre as reflexões de Gramsci e as reflexões de Lucas, nós veremos que Gramsci certamente se concentrou muito mais do que a Lucas na reflexão sobre a política. Até, eu não hesitaria em dizer que a reflexão sobre a política é o centro dos cadernos do gás. Gramsci é um grande pensador exatamente que desenvolveu o que ele em dado momento chama de ciência política da filosofia da praxe, ou seja, teoria política do Marxismo. Em vão procuraríamos na obra de Lucas, e nisso talvez eu discorde do meu querido amigo uma teoria do Estado. Em vão procuraríamos na obra de Lucas, uma teoria da sociedade civil, uma nova teoria da hegemonia. Lucas, desde o momento que aderiu às posições de Lênin, o que ocorre na metade da história do processo de classe, porque ele começa no sistema de turismo, a partir de então, eu diria que o Lucas delegou a Lênin a reflexão sobre a política. Socialismo e democratização, que é um brilhante livro, recomendo que vocês leiam, um brilhante texto, é uma dura crítica à falta de democracia no socialismo. Mas, se nós observarmos bem, a proposta de Lucas é voltar à Lênin. Essencialmente, é a democracia da vida cotidiana, a democracia soviética. Ou seja, toda vez que Lucas dá um exemplo de uma grande vida política, de uma ação política fundamental, é Lênin que aparece. Nesse sentido, alguém já disse que o Lênin está para Lucas como Napoleão está para a regra. Mas, eu acho que isso, essa delegação, essa reflexão sobre a política, além de que a Lênin resolveu os problemas da política, eu diria que impede o Lucas, há outras razões estruturais da ontologia, mas que eu não vou aprofundar aqui, impede o Lucas de desenvolver a teoria política do marxismo. Ao contrário, como eu disse, é esse o terreno onde Gramsci contribui efetivamente para o desenvolvimento do marxismo. Mas, não é? Nem de longe puderíamos encontrar nos cadernos do Cássio reflexões tão brilhantes sobre a arte, a literatura, a estética em geral, como encontramos na obra de Lucas. O conjunto de categorias, se Gramsci chegou na política, Estado ampliado, sociedade civil, hegemonia, Lucas criou no terreno da estética. A obra de arte no mundo próprio, catarse, particularidade em categoria central da estética, obra de arte como em si, para si, ou seja, uma riqueza enorme de categorias. Em Gramsci, ao contrário, nós temos seguramente uma, poderíamos chamar assim, uma brilhante sociologia da arte. O Gramsci é um cara preocupado com o romance de folhetim, como é que isso interfere na consciência popular, e tem a lucidez em dado momento de dizer o seguinte, dois artistas podem expressar o mesmo ambiente cultural e refletir a mesma realidade, e um sou o verdadeiro artista e o outro um borra-bota-se. Não escrevo, não lembro como é, eu sei que está lendo, me esqueci, mas eu vi o traduzir com a raposa e tem a rosa. O seu belo, um grande artista e o outro não. Ele viu isso, não é? Mas ele não desenvolveu as categorias estéticas para pensar essa diferença. Então, nesse sentido, eu diria, não há em Gramsci uma teoria estética sistemática. Há brilhantes observações sobre literatura, sociologia da arte, da literatura, eu diria, mas não há uma estética desenvolvida. E não é casual, vejam bem, que o objeto das reflexões estéticas de Lucas sejam sempre grandes artistas. Lucas falou de Homero a Thomas Mump. Enquanto em Gramsci, eu diria, preponderam artistas, escritores e artistas, médios, e até puramente, a menos, digamos, a literatura puramente agradável. Eu acho que o objetivo de Gramsci, ao falar de literatura, era outro que não de Lucas. Também aí, o viés político é determinante. claro, Gramsci sabe que a política e a arte têm distinções, mas a preocupação essencial dele é captar essa dimensão política da arte, e não a dimensão efetivamente estética da arte. Então, vejam bem, há diferenças entre Gramsci e Lucas, Seguramente há. Diferenças, sem dúvida, há. Há contradições, eu diria, há divergências que não podem ser simplesmente conciliadas. Não é possível conciliar a teoria da objetividade de Gramsci com a teoria do reflexo de Lucch sem fazer as mediações que eu tentei indicar a vocês que aqui podem ser feitas. Mas são, a meu ver, muito maiores as convergências. Voltando à metáfora de bolística, os dois jogam no mesmo time, jogam em posições diferentes, mas jogam no mesmo time. É uma pena que eles não tenham dialogado mais intensamente, ou eu seria mais concreto, é uma pena que o Lucch não tenha tomado um conhecimento mais profundo da obra de Gramsci, até para refutá-la em muitos pontos. E isso que se coloca a nós, sobretudo aos pígamos, grandes jogos caixianos, uma tarefa. É de se envolver, a reflexão de ambos no sentido de construir um marxismo, uma filosofia da prática mais adequada ao século XXI. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Eu não sei se foi confusão minha, mas me pareceu que, você falou que tem um problema na conceituação de ciência do Kack, na relação entre a natureza e o ser social. E que ele nunca tinha exposto isso sistematicamente. Mas se não me engano, no capítulo de Marx da ontologia, ele faz uma crítica ao Engels e coloca justamente nessa crítica que o Engels fez, essa mescla entre dialética da natureza, dialética do ser social e o Lukács em separar essas dialéticas então eu queria que vocês fossem um pouco disso e ao professor Antônio Franca, eu queria colocar que muitas pessoas aqui debateram a importância da democracia de como o Lukács se envolve com o ser de democracia ainda que poderíamos avaliar vários problemas com isso com relação aos Estados Unidos mas o importante é o que o Lukács faz em delimitar a democracia burguesa, a democracia socialista e tal, agora o que eu me pergunto é se o pensador pela redução de Lukács se ele tinha que se resumir a democracia na farmácia, a democracia na padaria ou ele tinha que aumentar essas questões para a questão de universais, nacionais e internacionais se ele não tinha que incentivar a auto-organização da classe operária incentivar a criação de organismos de duplo poder contra aquela burocracia que estava colocada lá era isso que eu acho que se esperava no pensador com o nome do Lukács então eu me pergunto se a gente tem que exaltar essa pequena melhora que ele vai colocando ali a democracia ou se a gente tem que fazer uma crítica ao Lukács não sei se você tem um texto impresso eu tenho uma questão também em relação a dimensão a dimensão que a democracia tem na teoria do Lukácsiano na teoria política do Lukácsiano apesar do próprio Carlos Nelson já ter falado aqui dos limites dessa teoria política do Lukácsiano porque eu comprei o seguinte quando o professor citou uma frase do Lukács de que não há socialismo sem democracia aí me ocorreu o seguinte será que não seria importante a gente fazer um raciocínio exatamente o inverso porque o que fica para mim é o seguinte de que não há possibilidade de democracia plena sem socialismo mas aí me ocorreu bom mas a referência da verdade mas eu acho que a gente tem que ir além disso além disso porque eu acho que a referência na verdade não é democracia é socialismo até o estudante eu ainda não sei de estudante uma pessoa que é aposentada do ICG fez uma pergunta mais ou menos nessa direção e aí ficou para mim o seguinte essa questão a dimensão a referência de fato é socialismo não democracia e quais são os elementos da política na minha percepção numa sociedade socialista numa construção socialista que é a transição que é a transição para o povo isso eu acho que isso tem que estar evidenciado bom são elementos como a política a realização da política sem dominação a igualdade de condições e não meramente de oportunidade que eu acho que essa nossa justiça que a gente tem e mais e a participação direta em todas as instâncias e aí eu acho que isso vai além de democracia eu acho que aí é socialismo como transição para o comunismo e a pergunta que eu coloco para os três membros da mesa é a seguinte como vocês veem essa dimensão de uma concepção de democracia na teoria política lucratiana qual que é essa real até que eu fiquei pensando depois da condição do Carlos Nelson até que eu fiquei pensando o seguinte democracia não tem essa dimensão toda nem o lar nem o grande então é a questão boa noite meu nome é Júlia da Latélia e aproveitando a comparação do professor Carlos Nelson fez entre Lucas e James a questão seria a interpretação desses autores em relação ao trabalho há uma leitura de que James faz ele vem do trabalho no meio de uma leitura hegeriana então queria levantar esse debate para ser nosso comparativo e acredito que seja interessante para a gente discutir essa visão esse aula esse primeiro bloco eu passo a palavra eu vou começar pela matematização não se trata de um conceito presente nas terras o conceito presente nas terras é o desantropomobilização ou seja a ideia de que a ciência entendido ciência mas não distingue de ciência filosofia e o conhecimento científico consiste na tentativa de limpar o objeto de qualquer projeção do sujeito é exatamente isso que a filosofia grega faz por exemplo supera o mito e foi a razão do lugar do mito e há um parênteses na estética talvez tenha passado isso percebido a maioria do escritório mas a gente chamou atenção quando eu li a estética porque ele diz assim a matematização é o ideal da ciência a matematização nesse sentido de limpar o objeto vou lembrar por exemplo do Carileu o Carileu dizia o seguinte olha é o objetivo aquilo que é quantitativo cor odor cheiro é isso o dor de cheiro é uma coisa cor são projeções subjetivas do objeto que a ciência deve limpar então a matematização é o ideal da ciência natural o ideal deu resultado na ciência natural não é o católogo mas me parece um pouco forçado ou forçado não me parece um equívoco dizer que também as ciências sociais tem que se matematizar até precisar se matematizar dar claramente o positivismo e o não positivismo é certo pois não bem eu tenho certeza que no capítulo de automática o nucleares toma algumas distâncias em relação a ele seguramente menores do que aquilo que é assim é uma história com certeza mas eu acho que isso diz respeito a dialética objetiva que ele vai dizer claramente o seguinte a dialética objetiva da natureza é diferente da dialética objetiva do social mas ele não faz uma distinção nem na ontologia ele não faz uma distinção nem na ontologia que eu lhe recordo não é? posso seguir mal entre o conhecimento próprio da ciência da natureza e o conhecimento próprio da ciência social e da filosofia entendida também daquilo a ciência social é filosofia olha essa questão da relação social e democracia eu venho dedicando a esse tema há pelo menos 30 anos que é democracia com a universal publicada em clima há 30 anos para a gente parece que foi onda olha eu acho que a boa ideia eu não sei se o Lugardi usou esta expressão mas tanto o Lugardi disse ontem eu acho que ele usou eu diria o socialismo é a radicalização da democracia a democracia é um processo não é um estado diz Lugardi com toda razão exatamente porque a democracia é um processo não é um estado ele vai dizer o seguinte ele usa a expressão democratização e não democracia que eu tenho dito com os seus pisos há duas últimas décadas que se eu mudasse o título daquele meu velho ensaio eu concordo com o ensaio está datado eu fiz meditando atrás era ainda a época da ditadura mas eu digo sempre se eu mudasse algo naquele ensaio era o título eu colocaria a democratização como valor do Estado porque o que me parece ser um valor universal é o processo de aprofundamento da democracia que eu identifico com a socialização da participação pública e mais do que isso com a socialização do poder quer dizer o que está presente na obra de Rousseau por exemplo a ideia da soberania popular do governo do mesmo funcionário comissário do povo eu acho que a ideia está também no mundo o fim do Estado é exatamente a absorção dos mecanismos do poder pelo conjunto da sociedade organizada pelo grande chamou de sociedade organizada então eu não faço essa distinção que a companheira aqui fez entre o socialismo como meta a democracia como meio eu acho que os dois ideais de democracia Rousseau de comunismo Marx são claramente corretivos claro que Marx para mim do além de Rousseau e fez coisas que Rousseau não viu embora Rousseau tenha visto muita coisa a crítica do capitalismo do discurso da desigualdade claramente antecede a crítica marxiana do capitalismo O Júlia eu não entendi bem a sua pergunta cadê Júlia? tem uma interpretação que para Gramsci a centralidade de trabalho em Gramsci é uma leitura hegeliana de Gramsci Gramsci faz uma leitura hegeliana do trabalho do trabalho olha eu não não vejo isso não não eu não vejo isso eu acho que o trabalho não ocupa na reflexão de Gramsci a mesma centralidade que ocupa na reflexão em lugares e acho já que nós estamos aqui fazendo mostrando limitações eu diria que eu acho que falta em Gramsci o conceito de trabalho alienado entre aqueles vários conceitos existem lugares não existem grandes quando o Gramsci por exemplo fala no americano importante no americano importante da telorização ele vê a telorização aliás na trilha de lei onde também não há o conceito de trabalho alienado como alguma coisa que o socialismo pode recolher em tal ou igual como se a telorização fosse uma mera técnica que poderia estar a serviço ou de catarin ou de socialismo quando eu acho que não é bem assim a tarefa do comunismo é certamente reduzir o jornal de trabalho comunismo existe o bem da liberdade existe para além do trabalho necessário mas o Marx fala também em humanizar o reino da necessidade ou seja o trabalho eu acho que isso mesmo bem isso eu acho técnico do certo produtivismo que o comunismo dos países menos desenvolvidos assumiu é claro evidentemente é claro evidentemente para a Itália para a Rússia do seu tempo a industrialização a racionalização do trabalho desenvolvendo as forças produtivas a possibilidade é vital também na Itália que era na época um país atrasado essa questão se colocava com força então eu acho que não é casual que no marxismo de grandes dois grandes marxistas apareça esse caráter produtivista um comunismo produtivista que ignora o conceito de trabalho alienado mas eu não vejo sinceramente não vejo nem li na literatura egocciana sobre grandes de alguém que te acusasse de ser trabalhado também não bom por enquanto agradeço a pergunta muito boa premente vou tornar voltar a palavra de alguns pontos interessantes o problema de uma madalha de uma farmácia parece brincadeira mas você todos temos que pensar que estamos referendo-nos a um sistema comunista socialista que pensava de ser um paraíso na língua quando um grupo de cidadãos está pedindo uma falta de organização do Estado uma falta de satisfação das necessidades já é claramente Lucas está denunciando a falta de socialismo não é um um aspecto um detalhe fundamental também os valores universais possam devem fala Lucas vocês agora podem ler em português esse ensaio devem ser discutidos no no grupo entre cidadãos porque a discussão é o valor universal essa é a democracia é como quando dois falam de futebol é como quando dois falam de futebol falam de futebol E aí 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 E aí